Cebolinha, hein! Pra lá de errado! Uai! Uai! Não vai nem pegar! Ai! Um balanco! Acabou? Não, Cebolinha! Ainda falta a minha coelhada! Deu tudo errado! Deu tudo errado! O que mais falta acontecer? Tudo errado! Tudo! Não gostei! Vamos ter que voltar pro primeiro quadrinho e refazer toda a história! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like! Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! 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 Tchau!